O que é isso? Um convite da princesa! Marrasta, madrasta! O baile das princesas! O que? Baile das princesas? Você só vai para o baile das princesas quando você arrumar toda essa bagunça! O que é isso? 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 Finalmente! Já posso ir para o baile! Anastasia! 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 O que é isso? Eu vou perder o baile das princesas O que aconteceu? Eu quero ir para o baile das princesas Baile das princesas? Tudo bem Uau! Eu amei! Ah, quem seguirá? Ah, a Gastácia! Cê é isso, a Gastácia! Oi, Cirena! Tchau! 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 Tchau!